Telespetadores, eita continua a informação, Saloc. Direção Gestão Risco Desastre, município Armeira, a rua verifica dados desastres naturais que acontece e reinicia o fulano janeiro, Tinangné. Comandante Operacional Proteção Civil, município Armeira, posto, inspetor-cefe, polícia, Antônio Babu Hateteng, da da unha, equipa, halo, verificação para vítima afetado desastres naturais e reinicia o fulano janeiro, Tinangné. Dados provisórios nebe-equipar e coelha Hamoto Kruanulu-Raisineng, no equipa Sira continua verifica o de identifica a população Sira ni uma nebe-hetang estrago suciani. Agora, dada-lmos, halo, hele verificação, ne lima-ona. Estrago total iha, balu, maka, naton, tuir matadalan, matadalan desastre, estrago total iha, moito, naentolo, neto talos. Uma kale, uma tira, 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 um 12. E a oportunidade neve, vítima, Benjamín dos Santos Babu, sente triste, tambane uma estrago total no agoradadão, hele provisóri uia, vizinho Sira. Tambane, o subparte competente ato recupera Sira ni hele fatin. E ela, nem aqui, a mesa, cadeira, armário, Sira, nem aqui. Balu aproveita, balu aproveita. Se apoio, no darame, no dar fogo, se pode ter acontecença, não precisa limba, tem que ir. Dados no B-Serviço, Autoridade de Proteção Civil, Rússia Direção de Gestão de Risco, Desastre, Município Armeira Recolha, se apresenta a BAN Nacional. Rússia Armeira, Joana Menteiro, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais. Gata, halua, inscreva e recanal RTTL. Hanejam, botão, notificação. Fou comentário, na fai tuta, na mídia social, Sira Selec. Tchau.